E assim que os meus pais sempre perceberam que eu era trans. Nunca tinha conhecido alguém que tão cedo tivesse começado a perceber o que era verdadeiramente. Eu do lado dos rapazes não era aceito e do lado das raparigas também não me queriam lá porque claramente percebiam que eu não era uma rapariga. Sabes que podes ser quem tu és, podes mudar de sexo. O meu primo era uma rapariga. E aí